Querido, pá! Seja bem-vindo, sou o Ranieri e hoje mais uma dinâmica muito legal para você levar lá na tua célula, eu tenho certeza que vai ser muito top. E eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, a tua inscrição é muito importante, eu fico muito feliz e eu sei que cada inscrição aqui, cada comentário e cada like faz com que esse vídeo alcance muito mais pessoas. Então, faça a sua parte, se ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos para a dinâmica. Primeiro João 4.8 diz assim, Faça essa dinâmica lá, vai ser muito bacana. Sem muitas palavras, reflita no que eu vou te mostrar. Música 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 Leva lá na tua célula, tenho certeza que vai ser muito bacana. Música